Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Vamos falar de que mais agora? Olha só, vamos falar de Pedro. Vamos falar um pouquinho de Pedro, JP, que o prazo já tá definido, parceiro. Quando é que o Flamengo vai ter que mandar o e-mail pra Fiorentina? Aqui ó, o Viola, o Pedro é nosso e nós vamos pagar. Não, tem isso, tem que pagar. O Pedro é um cara que a gente estava debatendo, muita gente ouviu depois da eliminação, ah, que não sei o que. É um cara que precisa ficar no Flamengo e já tem esse prazo definido pra decidir o futuro. O Flamengo tem até o dia 10 de dezembro, ou seja, são seis dias aí, pra confirmar via e-mail o interesse em adquirir o jogador. A informação que a gente confirma aqui também foi veiculada primeiro pelo jornalista Veneca Azagrande. E é aquilo, a gente já vinha falando sobre a situação do Pedro, dos casos que a gente tem no elenco, tirando aquilo que a gente ouviu do Diego Alves ontem, que o Flamengo não tem o interesse em renovar, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. O Pedro é o plano A, B e C do Flamengo no momento, o Thiago Maia seria a segunda opção, mas o contrato do Thiago Maia, diferente do Pedro, vai até o meio do ano que vem. Então o Flamengo tem um pouquinho mais de tempo pra trabalhar nessa situação, lembrando que o contrato do Pedro acaba dia 31 de dezembro, por isso essa necessidade do negócio andar, que tem até o dia 10 de dezembro, porque não vai ser resolvido dia 10, Rafa. Eles têm até o dia 10 pra dar uma resposta, que aí vai começar a negociar, vai ver como é que vai ser feito, pra não deixar o Flamengo de mãos abanando, de repente no dia 31 não chegou com nada, perde o jogador, pra depois o jogador voltar, isso não é bom pra ninguém, nem pro jogador, nem pro clube, mas é o prazo que o Flamengo tem. A gente já sabe que o Flamengo vai querer comprar, o e-mail vai ser enviado, a Fiorentina, como você falou, vai receber um e-mailzinho lá do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo, e a gente espera que seja nos melhores moldes, o Flamengo poderia estar em uma melhor situação financeira se tivesse classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, mas é um clube que tem caixa, a gente acabou pegando até empréstimos, assim, durante a pandemia, pra poder segurar a barra, isso vai ser fundamental também na compra do Pedro, porque é um cara que tem que ficar, lembrando que o Flamengo tem interesse em fazer um contrato de 5 anos, com uma multa muito alta, e é o que é interessante pro Flamengo, que é um jogador novo, de 23 anos, ou seja, o mercado da Europa, pra ele, ainda tá se abrindo, recentemente, pessoas falando, ah, que o Real Madrid tá de olho, ou seja, vai assinar, joga a multa lá em cima, porque não pode perder o Pedro a pizza de banana também, porque é um jogador muito bom a nível de seleção brasileira. E aí ele vai se tornar o jogador mais caro da história do Flamengo, acima de 92 milhões de reais, com a cotação atual, parcelado evidentemente. Túlio, 20 gols em 38 jogos, 23 anos de idade, então no fim do contrato de 5 anos ele vai ter 28 anos, eu acho que essa camisa 21 do Pedro pode se tornar, sim, algo super lendário dentro do clube, e eu vejo esse potencial, eu acho que o Pedro vale cada centavo, podendo pagar, nem que faça um esforço sobre o mano, eu acho que tem que comprar mesmo. É, o Pedro, das contratações que vieram esse ano, ele e o Thiago Maia foram os que mais deram certos. E o Flamengo tem que comprar, vai fazer a prioridade de compra, e o pessoal fala muito a questão da grana, se o Flamengo vai ter, não vai ter, eu estava até vendo notícias de que, nem o Real Madrid compra, paga a vista. O Real Madrid pagou o Vinícius Júnior parcelado. Então é essa coisa, ah, o Fiorentina só quer a vista, isso é balela, ele pode até querer, não vou dizer que é mentira isso, mas eles sabem que estão, então eles não querem vender para o Flamengo, porque nenhum clube vai pagar o valor que for, né? E o Flamengo vai pagar esse parcelado, a pessoa fala muito dessa questão do dinheiro, eu andei esses últimos dias até lendo sobre isso, li colunas, fiquei ouvindo também entrevistas, né? sobre, e assim, o que acontece? O Flamengo vai ter essa grana para poder pagar o Pedro, porque ele vai comprar parcelado, então você não vai pegar lá os 14 milhões de euros, e simplesmente vai dar 90 e tantos milhões de uma vez, o que vai acontecer ano, o que tem que acontecer ano que vem, é que o Flamengo não vai poder fazer os investimentos, não pode no caso, o que fez em 2019, a gente se gastou, sei lá, em 2019 foi o quê? 200 milhões, e em 2020, em torno de 100, você vai ter que dar uma segurada nesse tipo de investimento, e com certeza também, vai ter que vender jogador, não vou estranhar, eu vejo muitas pessoas falar de jogadores da base, mas não vou estranhar se algum jogador de 2019, por exemplo, sair, isso vai ser natural de acontecer, agora, eu acho que o maior impacto a curto prazo que o Flamengo vai ter, depois desse investimento no Pedro, que vale, como o Rafa falou, cada centavo sim, o Flamengo tem que botar uma multa alta sim, porque o Pedro é um jogador, eu não acredito que ele cumpra os cinco anos de contrato, eu acho que antes disso, o Pedro deve estar indo, voltando pra Europa, eu acho que sim, eu acho que sim, já tá, voltou com a seleção brasileira, e vai lembrar até que esses números aí, são em jogos em que, talvez a maioria nem entrou como titular, entrou no decorrer da partida, e marcou gols, eu sempre destaco aqui, que ele é um jogador que, precisa de menos tempo, de menos tempo, e de menos oportunidades, pra marcar um gol do que o Gabigol, por exemplo, então assim, é um jogador novo, de grande potencial, e o que o Flamengo vai fazer no que vem, depois desse investimento do Pedro, é ter que dar uma segurada, então eu acho assim, o time de 2021, não vai ser muito diferente, do time de 2020, não tô dizendo que não tem que mandar ninguém embora, que não tem que negociar, isso vai ser natural, de ser feito, essa reestruturação, essa reformulação, no elenco, mantendo claro, a espinha dorsal. Pois é, e aí João, pelo teu feeling, você acha que vai ser só o Pedro, você acha que, existe alguma possibilidade, do Flamengo acertar uma venda, importante, eu vou dar um nome aqui, só apenas simbólico, Natan, por exemplo, que é zagueiro, não sei, pode ser outro cria da base, o próprio Lincoln, o Flamengo, emplaca uma venda grande, forte, você vê a possibilidade, de reverter esse cenário, de hoje, só contratar um dos três jogadores, figurões, trazidos para essa temporada, o Pedro, o Pedro Rocha, e o Thiago Maia, ou você acha que vai dar para o Flamengo, fazer essa forcinha, e concretizar, uma compra do Thiago Maia, por exemplo, e do Pedro Rocha? É, eu acho assim, o Natan é um cara, que de repente, o Flamengo pode fazer caixa, a venda do Lincoln, se for concretizada, para o Clube do Chipre, de 20 milhões, já ajuda bastante nisso, e assim, na minha opinião, não como jornalista agora, um feeling de torcedor, como fala com o Túlio, eu acho que o Flamengo não deve ficar com o Pedro Rocha, não fez por onde merecer, uma segunda temporada no Flamengo, ah, mas se machucou, olha, a gente também não pode ficar pagando, para o cara jogar 10 partidas, um jogador caro, então, isso assim, já ameniza um pouco, o Lincoln também, é, a venda pode vir, vai dar um alívio no caixa, outros jogadores também poderiam dar alívio, por exemplo, o Vitinho, o Vitinho que ganha um milhão por mês, JP, tem como o Flamengo, se livrar dessa mamona aí? Tem, mas assim, não pode se livrar de salário e tudo, mas agora, recuperar o dinheiro que a gente pagou, os 40 milhões que a gente investiu nele, dificilmente, o Vitinho, hoje, se tu achar um clube que pague 15, o Rafa, você está vendendo e vendendo bem, na minha opinião, um jogador que desvalorizou bastante, ele tinha tudo para, pelo menos, manter ali o nível, a gente fica, é, tentando, é, achar situações e tudo, mas, para mim, o Vitinho também não tem, a gente ganha com salário, o Diego Alves é um jogador também com salário, que a tendência de hoje, é que não fique, que o Flamengo não renove, são alguns cortes que estão sendo feitos, para que esses jogadores sejam comprados, ou seja, o Marcos Braz já havia falado também, sobre, é, a situação deles, que, os principais reforços para a próxima temporada, seriam a permanência, as permanências de Thiago Maia, e também do atacante Pedro, Rafa. Pois é, é isso aí, Túlio, queremos te ouvir, a produção mandou, né, um extra, né, uma informação adicional, é, como colocou aqui, investimento do Flamengo em 2019, em contratações, foram de 190,8 milhões, né, é, e, e, em 2020, 109,2 milhões, é, muita grana, né, só esse ano, foram 28 milhões no, no Léo Pereira, 76 milhões no Gabigol, e mais 4,6 milhões no empréstimo do Pedro, é, que o Flamengo ainda tem, ainda tem o Michael também, o Gustavo Henrique, até ratifiquei a informação que eu tinha dado errado inicialmente, o Gustavo Henrique Flamengo não precisou pagar, por seus direitos federativos, mas o Michael também, o Flamengo gastou uma grana, eu não lembro agora o valor, então, assim, quase 40, por aí, por aí, então, assim, não deve ter esse grande investimento que a gente viu, né, não quer dizer que não vai vir ninguém, né, por exemplo, se o Flamengo negociar o, por exemplo, o Léo Pereira, deve trazer alguém para a zaga, mas não vai ser, né, tipo, ah, vai chegar, vai pagar 50, 60 milhões em ninguém, vai ter que dar uma segurada, justamente pela saúde financeira, lembrando, né, o Flamengo, essa reestruturação financeira, o Flamengo não pagou todas as dívidas, ele equacionou, ele conseguiu dar uma equilibrada, hoje, a receita do Flamengo anual é maior do que sua dívida, ou seja, se o Flamengo hoje falar assim, ó, vou fechar as portas, vou vender todos os meus bens, todos os meus ativos, o Flamengo teria dinheiro para poder pagar toda a sua dívida, coisa que você não tinha há muitos anos, mas não pode, em momento algum, de fazer loucuras, e não é loucura, gente, renovar com o Diego Alves, ou não, essa coisa de, ah, vai ser uma loucura, a diretoria pé no chão, não vai fazer uma diferença, não vai levar que o Flamengo vai para o fundo do poço, nada disso, e se o fizer, vai ser planejado, né, então, acho que a direção não pode sair dessa linha, a gente vê o quanto é importante, a reestruturação do Flamengo, ela continua, ela continua seguindo, essa busca da saúde financeira, que hoje é bem melhor, ela continua, e a gente não pode deixar de, tanto de fiscalizar, de cobrar isso, né, de que o clube faça, é, é, os investimentos de um pé no chão, e acho que ano que vem vai ser, vai ser menor, depois desses dois anos aí, de um investimento muito alto, né, e recorde também. Pois é, que aí vai ficando preocupante, né, porque você parcela, 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 isso vale para o dia a dia de qualquer ser humano, vai virando bola em casa. Até você falou esse lance de parcelar, eu estava vendo a coluna do, vou dar até o crédito a ele, o Rodrigo Capiro, que destrinchou o último balanço trimestral do Flamengo, que foi até setembro, e ele colocou a seguinte situação, ele falou, é, a curto prazo, não preocupa, né, porque o Flamengo já tinha isso já programado, tinha que pagar e tal, pá, 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 a grande preocupação do Flamengo tem que ser a curto prazo, então assim, a longo prazo, o que ele considera a curto prazo? A curto prazo são dívidas em que o Flamengo tem que pagar em menos de um ano, a longo prazo são dívidas que são mais de um ano, então o Flamengo tem que, a preocupação é a longo prazo, então a longo prazo, vão botar dívidas de parcelas, de jogadores que virão ali a partir de 2022, por exemplo, o Flamengo não vai poder em 2021 investir como em 2020 e em 2019, pra gente chegar lá e ter essa grana pra poder pagar esses jogadores e etc, etc. E o Flavive de um fôlego é muito importante pontuar sempre, de Paquetá, Vinícius Júnior, Reynier e tal, Sim, inclusive a venda do Reynier fez superar já, o Flamengo já abriu o ano praticamente com a venda do Reynier, já superando o valor que era orçado dentro lá do balanço do clube, então, ou seja, o Flamengo já atingiu o ano ultrapassando uma meta, vamos dizer assim, e ano que vem, lógico, é maior o que está sendo previsto aí pro orçamento, que ainda não foi aprovado. E aí